Milhares de candidatos prestaram neste final de semana o vestibular da UEL. No campus da universidade houve tumulto, principalmente no trânsito, nas mediações. É lógico por causa das obras da PR 445. Desde o fim da manhã, os agentes de trânsito orientavam os motoristas nas principais ruas e avenidas que levam até o campus. Placas indicando onde seriam as provas foram fixadas. Foi só chegar próximo à universidade, logo após ao meio-dia, que a lentidão era grande. Eram mais de 22 mil inscritos. Com medo de perder a prova, muitos estudantes deixavam os pais no meio do tráfego e seguiam os últimos metros caminhando. Muito carro aqui agora, não dá para vir de carro não, tem que vir a fé. Aí o meu pai foi fazer o contorno ali, eu tive que descer do carro ali, dá uma fila gigante. Volta uma hora e meia para o início das provas. E olha como está o trânsito aqui na PR 445, isso nos dois sentidos. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, tudo por conta da duplicação da rodovia. A equipe de apoio teve muito trabalho. O número de ônibus também era grande. Muitos vindos de outras cidades e estados. Campo Grande, Muto Grosso do Sul. Eu vim de Assis, São Paulo. São José do Rio Preto. Andradine. Barreto. Independente do tempo de viagem, do cansaço, eles vieram focados em um só objetivo. Sonho de entrar na faculdade, não é ou não. Ah, eu estou indo mais na fé. Foi preciso muita água para aguentar tanto calor. A sobra das árvores serviu para fugir do sol. Alguns aproveitaram para conversar e repassar o conteúdo. E se estes jovens estavam ansiosos, imagine então os pais. O Domingos e a Adriana vieram de Botucatu, São Paulo, para acompanhar a filha no primeiro vestibular. É um momento único, indescritível. A gente tem a esperança e de confiança que ela vá colher agora os frutos de tudo o que ela estudou este ano. É ansiedade, porque o futuro dela talvez esteja começando a se desenhar agora. A gente fica um pouco nervosa a hora que realmente chega a hora de prestar a prova, mas acho que a gente trabalhou muito o ano inteiro para realmente chegar aqui e é só uma consequência de tudo o que a gente estudou e tem que tentar ficar o mais calmo possível. Para que a circulação dos vestibulandos na universidade fosse facilitada, mapas foram distribuídos. A Tatiane, mesmo com a deficiência na visão, veio determinada a passar. O resultado de todo o esforço de um ano inteiro, de ficar das duas às seis, das seis às sete, das sete até às onze, às vezes estudando direto. E de sábado, domingo, teve cursinho já. Então aqui eu espero que tenha um bom resultado de todo esse esforço do ano inteiro. Depois de uma hora e meia, os primeiros estudantes começaram a deixar as salas de aula e avaliaram esta primeira prova. A prova não estava exatamente fácil, mas também não estava muito difícil. Quem estudou mesmo, eu acho que vai passar facilmente por ela. Ela estava um pouco difícil. Há bastante química relacionada à arte, também exige bastante conhecimento da área. De acordo com a Coordenadoria de Processos Seletivos, 2.173 estudantes não compareceram. Não foram registrados incidentes. A novidade é que 48 detentos fizeram a prova nas penitenciárias de Londrina. São candidatos que necessariamente estejam cursando o cursinho da UEL. Quanto a cursar aqui a graduação, na eventualidade de alguns passarem, E aí já é uma decisão do juiz e mesmo da ficha do próprio candidato. Provavelmente vai haver alguma mobilização, mas eles vão ter que se adequar à realidade do ensino presencial, que é o da UEL. O resultado oficial do vestibular nesta primeira fase sai no dia 21 de novembro, às 5 da tarde. As provas da segunda fase acontecem nos dias 1 e 2 de dezembro. Só lembrando que a coordenação do vestibular registrou apenas, pelo menos a informação obtida até ontem, dois pedidos de devolução de prova, porque as provas ficaram borradas. Elas foram devidamente trocadas e outros incidentes não teriam sido registrados, de acordo com a coordenação da COPS. O que é o que é o que é o que é o que é?